Onde é a casa do Papai Noel, Tutu? Aqui! Nossa, me mostra, filho! Olha, tem um boneco de neve, Tutu! Papai Noel, é muito surpreso! Então, olha aqui! Então, dá um sorriso pra eu ver! Sorriso lindo! Então, vamos lá! Vamos lá! Quer ver! Tutu, senta lá no cabelo! Deixa eu ver! Nossa, Tutu! Olha a cadeira do Papai Noel! Onde é o Papai Noel? É só de noite que ele vai vir, né, Tutu? Vamos sentar com ele! Tutu achou a cadeira do Papai Noel! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Eu queria dormir nessa cadeira! Onde é que ele vai pedir o Papai Noel? Fala! Fala, Tutu! Papai Noel não fica bóvel, eu vou tirar meus sapatos! É, ele quer sentar... Ah, você quer descansar na cadeira do Papai Noel! No Papai Noel! E ele quer andar aqui sem calçado, né, Tutu? Que árvore linda! Você tá cansado de viajar, Tutu? Tutu, você tá muito cansado de viajar! Mas tá aqui no milhão, ó! Milhão de árvore! Milhão de árvore, Tutu! Que árvore linda! Olha lá os presentes! Tu vem lá com o Papai Noel! Lindo, né? Eu chegar lá e fazer isso! Olha que lindo! Olha, se você gostou dessa árvore! Gosta de fita verde? Lindo, ó! Muito ótimo! Olha aqui! Mamãe, você vai estragar as coisas! Não, não! Tô só olhando o mercado! Olha lá, Luísa! Vai andar um pouquinho agora! Vai engatinhar, filho! Pra distrair um pouquinho! Tá canchada, mamãe! Adorei, sentar nesse chão! É pra vós! Oi, mãe! Lulu! Lulu! Lula! 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 Vai, filho, engatinhar! Lula! Lula! Cuidado com ela, Tutu! Tutu, cuidado com ela! Mamãe vai ver o Papai Noel! Vem cá, meu Papai Noel, comigo! Vem! Olha o boneco de neve de gato! Tutu, solta ela! Solta ela, filho! Arthur, solta ela! Seja bem-vindo! A casa do balanço! Tutu! Dá tchau, Papai Noel! Dá tchau! Tchau! Casa do Papai Noel! Fala! Vai, você também vai? Nós vamos lanchar agora! Vai lá, Papai Noel! Quem quer ir no shopping, levanta a mão! Ei! 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 bringeiro! Ei! 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 Oi! Ei! Ei! é um presente para o papai Tiago, está aqui, chegou, o papai Noel deixou bem aqui, como é que bom que é, vamos ver o que o papai Noel fala para nós, vamos ver, espera aí, papai Noel, papai, liga aqui, você me dá um presente, oi, vem cá Tutu, é de verdade, Tutu desligou, por que você não quer falar assim, você quer um presente, dá um presente, o papai Noel, oi amiguinhos, eu sou o papai Noel, ele está olhando para nós, dá um beijo nele Tutu, dá um beijo nele, a cara dele, a cara dele, vou apertar de novo, ele é de verdade, é um homem que está aí dentro, não é, olha a luzinha dele, é outra música, rein 가지고 tá하는 companhia do Papai Noel, é, Пронее emocional essas bochechas, ai que bochecha mais linda, essas bochechas, ai que mais linda, ai que bochecha linda, O Jesus vai nascer e vai colocar ele no bercinho ali, na manjedoura, olha lá que gracinha Nossa, toda a parte tem Jesus Que gracinha, né filho? Toda a parte tem Jesus pra proteger a gente Pra proteger a gente, muito bem Ufa, muito bem Ufa, que não tem o monstro do mal Não tem, só tem Jesus que protege Vamos, dá tchau pro Jesus Tchau Jesus Fica com? Deus Amém Os monstros do mal já morreram É, Jesus protege você, vem Tchau Vamos papar Tchau E aí Ah Mamãe fala Mamãe Papai Papai não Mamãe 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 Papai não Não está trondo. Mãe mừng. Mãe mừng. Mãe mừng. Mãe mừng. Ah, ah, ah 니 eu vou sono honrando Deus em casa Ah anahmeela Ah anahmeela Ah anahione Ah aah Ah anah melhor Ah anahmeela Ah anahmeelas uma vez que deslum fighting mamãe Enceu em mim Bastante Olá Cultural Fala Ah Acesse Tchau, tchau.